Nascido e criado em uma família de classe média na Carolina do Norte, membro da primeira geração que cresceu com a internet e, por consequência, fez parte da última que conseguiu ver o mundo antes dela dominar todos os aspectos da vida humana, Edward Joseph Snowden. Faz parte de uma linhagem de funcionários públicos, algo muito comum nos Estados Unidos. Seus familiares lutaram em todos os grandes conflitos da federação desde a guerra revolucionária, ele meio que foi criado para servir ao estado americano, mas isso não havia se tornado uma questão para ele durante mais da metade de sua vida. Aprendeu a programar por conta própria, frequentava dezenas de fóruns diferentes, mesmo adolescente trabalhou durante a bolha.com e consumia animes e mangás em uma época que as pessoas nem sabiam o que era isso. Era uma vida absolutamente normal até o dia 11 de setembro de 2001. Nesse fatídico dia, ele estava no Fort Meade, sede da NSA, trabalhando na casa de sua amiga no site de um cliente. No momento que a torre norte é atingida, o Fort é evacuado. Milhares de funcionários da inteligência americana abandonaram seus postos no momento em que seu país mais precisava deles, pois achavam que a sede da NSA era um alvo potencial para os terroristas. Snowden era mais um indivíduo travado em um congestionamento terrível na saída do Fort. Ia no caminho para sua casa, ligando para seus familiares, perguntando se algum deles estava em Nova York. Foi naquele dia que ele decide mudar sua vida. Ele foi só mais um, de milhões de jovens americanos que correram para os pontos de recrutamento do exército, para lutarem por seu país e vingarem o sangue derramado daqueles 3 mil americanos. Só que esse plano acaba indo por água abaixo? Em mais um dia de treinamento, Snowden quebra suas duas pernas e é realocado pelo exército para um setor administrativo da organização, onde suas habilidades como programador seriam melhor utilizadas. Pouco tempo depois, ele consegue um emprego na CIA, onde inicia sua carreira na comunidade de inteligência. A década de 2000 foi um período de transição. A CIA estava no meio do seu processo de digitalização e precisava de mão de obra especializada a todo custo. Uma pessoa na casa dos 20 e poucos anos jamais receberia uma licença para acessar arquivos secretos da maior agência de espionagem do planeta na década de 80. Mas, esses eram outros tempos. A Cyberwarfare estava dando seus primeiros passos e homens como Snowden eram disputados a tapas pelas agências governamentais e big techs. Snowden descreve seu primeiro dia na CIA como se fosse um processo de iniciação e uma seita. Literalmente a primeira etapa da carreira de todo funcionário da agência se chama INDOC ou doutrinação. É o momento em que a CIA tenta convencer seus novos membros de que eles fazem parte de uma elite, que eles são especiais, que eles foram escolhidos para ter acesso aos mistérios mais obscuros do estado e que era o dever deles proteger a sociedade de inimigos externos e das verdades inconvenientes do governo. Esse era um processo que sempre funcionava, afinal um grupo restrito de pessoas que não foram eleitas acabaram de receber plenos poderes para interferir na sociedade, possuindo o conhecimento da verdadeira história que está atrás das histórias conhecidas pelo campesinato. Combine isso ao fato de que especialistas em computação possuem um nível de conhecimento muito maior que grande parte da população civil. É a receita para que eles se considerem superiores e passem a defender o seu clubinho secreto de espiões a todo custo. E para garantir que mesmo aqueles que não se convenceram dessa pequena lavagem cerebral se mantivessem na linha, a CIA conclui o processo de INDOC mostrando àqueles que contaram a verdade. O destino de whistleblowers e todos aqueles que não seguiram as regras da agência, a prisão perpétua ou morte, esse é o único destino que aqueles que falam demais tem como garantia, e pelos próximos sete anos Edward Snowden ajudou a construir o maior aparato de espionagem da história humana. Ele trabalhou na embaixada americana em Genebra monitorando a ONU e auxiliando espiões de campo em seus trabalhos, depois disso ele foi realocado no Japão, dessa vez como funcionário da NSA, para construir o backup da agência que até aquele momento em 2009 armazenava todos os dados coletados na internet em apenas um único servidor no Fort Meade. O trabalho nessas agências é como uma linha de produção, um funcionário não possui o conhecimento de todos os processos, ele sabe apenas aquilo que é estritamente necessário para a execução do seu trabalho, mas nessa altura de sua curta carreira como espião, Snowden já havia juntado algumas peças desse quebra-cabeça. Em sua biografia ele cita brevemente um momento em Genebra em que agentes da NSA oferecem ajuda a ele. Era necessário apenas o e-mail do alvo, que a NSA possuía os meios para descobrir tudo a respeito desse indivíduo. Esse foi o primeiro sinal de alerta de que algo errado estivesse acontecendo. No Japão Snowden se impressiona com o tamanho do servidor que estava sendo construído como backup da NSA. Porque uma agência de inteligência precisava de uma estrutura comparável às maiores empresas de tecnologia da época só para armazenar dados coletados? A mudança de perspectiva sobre qual era o verdadeiro trabalho da inteligência americana demorou pelo menos cinco anos para acontecer. Snowden percebeu que o propósito da CIA e NSA havia deixado de ser o escudo que protege os cidadãos americanos do terrorismo e de outros inimigos externos, e havia se tornado monitorar seus próprios cidadãos e comandar dos bastidores a sociedade como um todo. A comunidade de inteligência americana estava plenamente confiante de que nada iria acontecer contra eles. Essa certeza era tão grande que funcionários de alto escalão da CIA falavam quase que abertamente que faziam vigilância em massa no território americano. A sua arrogância era tamanha que seus métodos de vigilância haviam se tornado ainda mais invasivos que anteriormente. Nos tempos do Stellar Wind, durante a administração Bush, alguns milhares de americanos eram monitorados a todo momento pela NSA. Já na era Obama, esse número chegou na casa dos milhões, e os principais programas utilizados nessa época para executar essa vigilância eram o Prism, o Upstream Collection e o Xcase Core. Cada um desses programas possuía sua função específica que se complementavam. O Prism se tornou o mais famoso na mídia, pois ele atinge diretamente todo mundo, e em quase qualquer parte da internet convencional, ele coletava os dados de usuários diretamente dos servidores das maiores companhias de tecnologia com seu total consentimento. Empresas como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple e muitas outras parceiras. Todos os metadados e dados gerados pelos usuários de serviços dessas empresas eram coletados. Como por exemplo, o vídeo que você assistiu no YouTube, os e-mails enviados pelos serviços do Yahoo, da Microsoft e da Google, cada mensagem, foto, like, compartilhamento realizado no Facebook, cada ação feita em um dispositivo Apple, seja a compra de músicas no iTunes ou a simples ação de baixar um aplicativo, ou mandar uma mensagem de boa noite para sua mãe pelo iMessage, absolutamente tudo era coletado e armazenado nos servidores da NSA através do Prism. Mas obviamente, para que o Prism funcionasse em sua plenitude, era necessário o consentimento das empresas de tecnologia para a instalação desse backdoor, mas nem tudo na internet gira em torno das Big Techs. Para que a NSA tivesse acesso à internet como um todo, eles faziam uso do Upstream Collection. A NSA recorreu a uma interpretação secreta da Sessão 215. Os mandados emitidos pelo Tribunal da FISA contra as maiores empresas de telecomunicações da América, como Verizon e AT&T, obrigavam essas companhias a entregarem qualquer tipo de informação tangível sobre terrorismo ou qualquer outra investigação a respeito de inteligência estrangeira que estivesse em andamento. O ponto é, a NSA utilizou esses mandados como uma licença para coletarem todos os metadados imagináveis dessas companhias. Isso, obviamente, inclui registros de comunicações entre cidadãos americanos em território nacional. Basicamente, o Upstream Collection coletava os metadados diretamente das estruturas que sustentam a internet privada. A NSA interceptou tráfego de internet global, seja via cabos de fibra ótica que passam pelo oceano satélites para os seus servidores. E isso só foi possível porque os Estados Unidos criaram a internet. E até hoje, quase toda a comunicação no mundo passa pela infraestrutura americana, por ser mais rápida e por possuir maior capacidade de largura de banda. Mas naquele momento, início da década de 2010, ainda era impossível para a NSA armazenar toda essa informação, por mais que esse fosse o seu objetivo final. Dessa forma, eles criaram ferramentas que filtravam toda essa infinidade de dados. Utilizar a internet é nada mais nada menos que o ato de requisitar informações de um servidor. Por exemplo, ao digitar uma URL ou fazer uma pesquisa no Google ou DuckDuckGo, apertando o Enter, essa solicitação será enviada e sairá em busca do servidor de destino da informação requisitada. No meio desse caminho está o Turbulence, que é um programa que se divide em outros dois, o Turmoil e o Turbine. Começando pelo Turmoil, a NSA possui salas secretas instaladas em todo o prédio que abriga os servidores das principais empresas de telecomunicação na América e países aliados. São nessas salas que o tráfego era interceptado. O Turmoil servia como um grande filtro que analisa os metadados à procura de red flags, que a agência considerava a suspeitos. Isso ia desde palavras-chave, endereços de e-mail específicos, o destino e a origem geográfica desses metadados, ter aberto e assistido esse vídeo ou pesquisado sobre qualquer assunto aqui citado, qualquer coisa que a agência considerasse merecedora de escrutínio posterior. E esse escrutínio era realizado pelo Turmoil, que iria automaticamente lidar com esses dados em busca de qualquer coisa que a agência considerasse importante. Depois desse processo, essas informações seriam redirecionadas para os servidores da NSA e lá os algoritmos iriam decidir que tipo de exploit seria aplicado contra você. Depois desse processo, esses exploits escolhidos retornariam ao Turbine, que iria injetar esses malware no conteúdo que você havia solicitado anteriormente. Nesse ponto, o seu computador estaria infectado e a NSA teria acesso aos seus metadados e dados. A sua vida digital agora estava nas mãos do governo norte-americano, tudo isso sem que você fizesse a menor ideia do que estava acontecendo. Todo esse processo não levava mais que 686 milissegundos em 2013. Ok, a NSA tinha tudo isso armazenado em seus servidores, toda a vida digital de boa parte da humanidade estava guardada em algum lugar do mundo. Como acessar esse banco de dados gigantesco de uma maneira eficiente, fácil, eles criaram o X-Case Core, um mecanismo de busca como o Google, que permite um analista da NSA digitar o nome de qualquer pessoa e receber absolutamente tudo que a agência tem armazenado sobre esse indivíduo. Desde e-mails, contas em redes sociais, dados bancários, fotos de família, mensagens, ligações telefônicas e muito mais. Nos primeiros meses de Stellar Wind, o tudo significava alguns poucos meses da vida digital de um indivíduo. Em 2013, ano em que Snowden conta a verdade, esse tudo já significava a eternidade. A NSA uma década atrás já havia conquistado o poder computacional para armazenar toda a vida digital da humanidade. O X-Case Core não possuía limitações, você poderia escrever o nome de qualquer humano vivo e morto, incluindo chefes de estado como o presidente dos Estados Unidos, e leia suas conversas mais secretas. E caso seu nível de acesso na NSA fosse alto o suficiente, ninguém jamais descobriria que você fez isso. Os americanos conseguiram criar uma rede de vigilância em massa nunca antes vista na história da humanidade. Em um mundo cada vez mais conectado e dependente da internet, as ferramentas desenvolvidas pela inteligência americana para espionar todo o planeta colocaram eles em uma posição muito favorável em qualquer situação. Em uma época em que a criptografia não estava nem perto de se tornar comum como hoje, e o debate público a respeito da privacidade digital nem existia, o governo americano foi onipresente e onisciente. E é certo que esse status seria mantido por décadas se Edward Snowden não tivesse contado a verdade em 2013. Nenhum whistleblower desde Daniel Ellsberg teve uma vida boa após a sua denúncia. Todos eles foram condenados a incontáveis anos de prisão, muitos foram humilhados pela mídia que fizeram uso de informações pessoais degradantes. Propositalmente vazadas pelo governo para envenenar o poço, alguns foram torturados como a Chelsea e a Manning e vários outros foram mortos, mas as suas histórias jamais iremos saber. Não é um caminho fácil de ser trilhado, essa não é uma decisão simples de ser tomada. Snowden levou pelo menos 5 anos para se tornar um whistleblower. Mas isso de forma alguma era algo que ele queria, por todos esses anos ele esperou que outra gente tomasse a iniciativa e vazasse para a mídia tudo aquilo de criminoso que os Estados Unidos vinham fazendo por mais de uma década. Mas essa pessoa nunca surgiu. Nesses anos ele acabou desenvolvendo a epilepsia graças ao estresse e por recomendação médica ele foi transferido para o Havaí em 2012, assumindo um cargo de menor pressão como terceirizado na Booz Allen Hamilton. E foi nesse ano que ele finalmente decidiu falar. O processo de coleta dos documentos da NSA é quase cômico, ele não decidiu acabar com a sua vida no momento que havia pisado no Havaí. Foram meses de reflexão, mas enquanto isso ele seguiu fazendo seu trabalho de espionar a população americana. E no tempo livre, ele acabou criando um programa chamado HeartBit, que era simplesmente um agregador de notícias. A todo momento na intranet da NSA, artigos e documentos são disponibilizados para que agentes leiam e se mantenham atualizados das últimas movimentações da agência, novos programas e métodos de espionagem. Mas cada equipe possuiu seu próprio painel de leitura, com notícias pertinentes às suas funções. O que Snowden fez foi um agregador de notícias automatizado que colhia documentos de todos os agregadores da NSA, de todos os níveis de confidencialidade, e depois automaticamente esse feed disponibilizava aos agentes as notícias mais relevantes de acordo com o nível de confidencialidade desse indivíduo e a sua função dentro da agência. O servidor do HeartBit ficava no fim do corredor da sala que o Snowden trabalhava, e somente ele o administrava. Toda notícia coletada pelo programa era copiada automaticamente, e só o Snowden sabia onde os arquivos estavam. Quase todos os documentos que posteriormente seriam divulgados para a imprensa haviam sido coletados pelo HeartBit, o que levanta uma questão muito interessante. Esses documentos eram secretos, mas não tão secretos assim. Um simples feed coletou os segredos mais obscuros da NSA bem debaixo dos seus narizes, sem que ninguém se perguntasse se isso seria um risco, centralizar todas as informações secretas em um lugar só. A NSA tinha certeza que nenhum dos seus agentes jamais iria dar com a liga nos dentes. Isso nunca havia acontecido na história da agência, nenhum documento da NSA foi vazado para a imprensa em seus mais de 60 anos de existência. A certeza de que um whistleblower jamais sairia dali era tanta, que a NSA nem se dava ao trabalho de criptografar os seus arquivos e conversas internas. Na visão da agência, a certeza de que a vida desse denunciante iria acabar depois de qualquer vazamento, em conjunto com a excelente remuneração dada aos seus agentes, garantia que ninguém e nunca iria falar nada. Isso não funcionou com o Snowden. Ele era um engenheiro que ganhava aproximadamente 120 mil dólares por ano no Havaí, mais que o dobro do salário médio nos Estados Unidos. E mesmo assim, era muito menos que o Snowden poderia ganhar com a sua experiência e habilidades dentro da NSA. Ele havia aceitado uma redução salarial muito grande para se livrar do estresse e conter as suas crises de epilepsia em um novo cargo. Ele ganhava muito para trabalhar pouco, ele vivia no paraíso, tinha uma esposa que eu amava e uma família que eu apoiava. E mesmo assim, ele jogou tudo fora para falar a verdade. Bom, com o sucesso do HeartBit e a quantidade absurda de arquivos secretos armazenados em um servidor seguro, Snowden passa os próximos meses copiando esses documentos para cartões micro SD, porque eles eram menores e mais fáceis de esconder. O problema era que eles demoravam muito para ser preenchidos. Nessa época ele trabalhava no turno da noite, oito longas horas, praticamente sozinho, apenas realizando essa tarefa no escuro. Ele conseguiu preencher alguns HDs com esses documentos, HDs esses que foram criptografados e escondidos na sua casa, mas mesmo assim ele não tinha todas as peças desse quebra-cabeça. Ele começa a pleitear uma vaga no Fort Meade, sede da NSA, para concluir essa coleta de dados. E ele consegue, e coleta os últimos documentos necessários. E eram justamente os arquivos que detalhavam o X-Case Core. Por algumas semanas Snowden trabalha diretamente com esse programa e aprende com os analistas do Fort sobre os mais diversos programas de vigilância que a NSA estava utilizando. Com a desculpa de que iria ensinar essas técnicas para os seus colegas no Havaí, ele conclui a sua pesquisa e retorna para casa. E se depara com um novo problema, como ele iria divulgar essas informações? Na mesa de Snowden, haviam três formas diferentes de vazar as informações que ele havia coletado. A primeira seria simplesmente criar um site e publicar tudo por lá, e torcer para alguém da mídia ler e não considerar aquilo tudo apenas teoria da conspiração. A segunda opção seria entregar esses HDs para o Wikileaks, e eles fariam praticamente a mesma coisa que a primeira opção, iriam publicar todos os documentos sem modificar ou explicar absolutamente nada, como havia sido feito com os documentos vazados por Chelsea e Manning alguns anos antes. E a terceira opção era buscar um jornalista de credibilidade e confiar no seu julgamento para publicar esse material. A terceira opção é obviamente a mais difícil de todas elas, encontrar um jornalista de credibilidade na América do século 21. Um jornalista que não prestasse reverência ao governo norte-americano e muito menos fosse se sentir acuado quando o monopólio da violência estatal começasse a persegui-lo. Isso com toda certeza é mais difícil que ressuscitar um mamute. Mas o Snowden conseguiu, e o seu nome é Glenn Greenwald. Advogado e jornalista, por mais de 10 anos Greenwald atacou o governo americano em uma dezena de situações diferentes. Ele foi um dos jornalistas mais vocais durante o escândalo de espionagem em 2005, que envolveu a administração Bush, criticou abertamente o Patriot Act em um momento que a sociedade americana vivia um furor patriótico, e foi considerado persona non-grata pelo governo Obama desde o primeiro dia do seu mandato. Ele serviu como uma luva para as necessidades de Snowden. Mas o problema seria como entrar em contato com ele? Nem todo mundo em 2012 estava preocupado com segurança digital. O conceito de chats com criptografia de ponta a ponta ainda era uma ideia alienígena para a maioria das pessoas, e esse era um grande problema para um indivíduo que tinha intenção de divulgar na mídia milhares de documentos secretos da agência de inteligência mais secreta do planeta. Ele de forma alguma queria ser descoberto. O processo de contato entre Snowden e Glenn se inicia em primeiro de dezembro de 2012, e durou meses. A primeira etapa foi a compra de um notebook que Snowden levava consigo em seu carro. Ele passava horas dirigindo ao redor da ilha que morava na Havaí, utilizando wi-fis diferentes, mas nunca seguiu um padrão lógico, tudo isso para despistar a NSA. Ele havia mandado e-mails para Greenwald e para a documentarista Laura Poitras, que estava fazendo uma série de filmes sobre a América do pós 11 de setembro. Em seus primeiros contatos Snowden pedia a Glenn que adotasse o padrão de criptografia PGP para que pudesse estabelecer uma conversa segura, coisa que Greenwald não fez. Ele havia há pouco tempo sido contratado pelo The Guardian e por consequência havia recebido uma carga grande de trabalho que não o permitia desperdiçar tempo nesse tipo de coisa, especialmente pelo teor vago dos primeiros e-mails enviados por Snowden. O que garantia que esse novo contato com o maior furo jornalístico do século 21 não fosse só mais um maluco conspiracionista? Exatamente, nada. E por meses as coisas foram assim. Snowden com o maior segredo do governo americano armazenado em HDs na sua casa, correndo sérios riscos de ser descoberto, preso, torturado e até morto sem que ninguém jamais ficasse sabendo das suas descobertas, tentando de todo modo convencer um jornalista a utilizar criptografia em suas conversas para finalmente revelar sobre o que se tratava aquela notícia. Por fim, Laura Poitras confia na palavra de Snowden e pede a Glenn que viesse imediatamente a Nova York. Eles precisavam conversar. Em Nova York, Laura revela o teor das mensagens que trocou com Snowden nos últimos meses e Glenn percebe que estava conversando com a mesma pessoa. E se a história contada por esse informante fosse verdade, esse, com toda certeza, seria o maior escândalo de vigilância da história. Glenn volta ao Brasil, país que morava desde quando havia se casado com o hoje deputado, David Miranda, e prepara o seu contador com a ajuda de amigos para estabelecer contato finalmente com esse informante da NSA. Após alguns dias de conversas entre Glenn e Snowden, chega a hora de finalmente jogar toda merda no ventilador. Edward pede a Glenn e Laura que o encontrem em Hong Kong. Lembrando que até esse momento nenhuma prova concreta havia sido dada aos jornalistas que garantissem que esse informante estava realmente falando a verdade. Até aquele ponto, a única base de sustentação nessa história toda era a palavra de Snowden, que obviamente não havia se identificado. Ou seja, era um anônimo contando uma história absurda pedindo para você viajar para o outro lado do mundo para se encontrarem. E mesmo assim, Laura e Glenn foram. Depois de confirmarem a viagem, Snowden envia um arquivo a Glenn e Laura. 25 documentos que detalham o funcionamento do Prism. E isso os deixa de boca aberta? Era tudo verdade? Pela primeira vez na história um documento da NSA vaza e provava que o governo estava espionando cidadãos americanos inocentes. Laura Poitras acaba enviando uma cópia desse arquivo para seus colegas no New York Times. Fato que enfureceu Snowden e quase joga toda a operação no lixo. Afinal, o Times havia sido o jornal que embargou por mais de um ano o escândalo de espionagem no governo Bush em 2005. Seria natural que eles tentassem fazer isso novamente? E Snowden sabia disso. Ele entrou em contato com Poitras e Greenwald justamente por serem praticamente jornalistas independentes, mas com contatos na mídia tradicional. Mas as coisas acabam se acalmando e os dois viajam até Hong Kong. Durante a viagem, Laura entrega um pendrive com outros arquivos de Snowden e a Glenn. E entre esses arquivos continha uma ordem judicial do Tribunal da FISA, uma das instituições mais sigilosas do governo? É possível que Poitras e Greenwald tenham sido as primeiras pessoas na história que leram um documento do Tribunal da FISA que não faziam parte do governo. Essa ordem judicial obrigava Verizon, uma das maiores companhias de telecomunicação da América a entregar todos os registros de chamadas entre os Estados Unidos e países estrangeiros, as chamadas feitas dentro dos Estados Unidos incluindo chamadas locais, basicamente uma confissão de que o governo estava monitorando no mínimo alguns milhões de americanos sem que eles soubessem. Foi nesse momento que Greenwald percebeu que a situação era ainda mais grave do que ele havia imaginado. E foi no avião que ele começou a escrever a primeira matéria que seria publicada sobre o caso Snowden alguns dias depois. Snowden não escolheu fugir para Hong Kong por acaso. Ele sabia que seria caçado pelo governo americano no instante seguinte que fosse ouvido pelos corredores da Casa Branca rumores de um suposto vazamento da NSA. Sendo assim, todos os aliados dos Estados Unidos estavam riscados da lista? Isso incluía basicamente toda a Europa e a maior parte da América Latina. Todas as nações africanas também erram carta fora do baralho porque os americanos pouco se importavam com os Estados nação daquele continente, e iriam buscar por Snowden em seu país independente do seu consentimento ou não. As opções acabaram se afunilando em apenas duas, Rússia e China. E Snowden sabia que se ele fosse para qualquer um desses dois países, as suas informações seriam contaminadas com a narrativa de que ele era um espião estrangeiro. Hong Kong se torna a única opção viável. Primeiro, porque ela era parte da China e por conta disso levaria algum tempo até que os americanos conseguissem a sua extradição. Segundo, Hong Kong era uma ilha de liberdade no meio de uma ditadura comunista. Eles possuíam até aquele momento grande autonomia e liberdade de imprensa. E não se importavam muito com as ordens de Pequim, era quase uma terra de ninguém. Mas é claro, Snowden não tinha esperança alguma de que não fosse capturado pelos americanos. A única coisa que ele queria era tempo para passar todo esse material necessário para a imprensa. E o depois, pouco importava. Ele sabia que seria preso pelo resto da sua vida. Ele assumiu essa realidade no momento que começou a copiar arquivos no Havaí com um heartbeat. Ele se hospede em um hotel de luxo no centro de Hong Kong e pelos próximos dias começa a catalogar os arquivos, colocando-os em pastas distintas e detalhando todo o material para que a imprensa não tivesse grande dificuldade em compreender esse conteúdo. E ele espera, ansioso pela chegada de Grimwald e Poitras. O primeiro encontro dos três se dá no saguão do hotel. E a primeira impressão de Grimwald sobre Snowden é de confusão. Ele esperava um veterano da agência na casa dos 60 anos com alguma doença terminal e que por peso na consciência resolve se tornar um delator. Nunca havia passado por sua cabeça que um jovem de 29 anos iria jogar sua liberdade fora por um ideal. Essa confusão se transforma em respeito rapidamente. Eles sobem até o quarto de Snowden e imediatamente iniciam seus trabalhos. Laura começa a gravar o seu documentário, que posteriormente seria intitulado Citizen Four, vencedor do Oscar de 2014 como o melhor documentário e que conta em detalhes desses 10 dias em Hong Kong. A rotina de trabalho deles por uma semana inteira foi basicamente essa. Snowden transferiu os documentos de seus HDs para os notebooks de Glenn Greenwood e Ian McSkill, jornalista veterano do The Guardian, e eles escreviam matérias sobre esses documentos e alguns dias depois deveriam ser publicados no The Guardian. Só que as coisas não foram tão fáceis assim. Antes do peso do monopólio da violência estatal cair sobre a cabeça de Snowden, o quarto poder havia se colocado na frente dessas matérias. O The Guardian estava com muito medo das represálias que sofreria tanto do governo americano quanto do Reino Unido. Diferente da Constituição americana, os ângulos não possuem a primeira emenda para proteger o trabalho dos jornalistas. A qualquer momento, o governo britânico pode censurar e fechar jornais sem aviso prévio. Mesmo que o The Guardian seja o jornal mais tradicional do planeta com mais de 200 anos de história, ele não era imune aos ataques do governo britânico. Tendo em vista a relação de quase vassalagem dos ingleses perante os americanos, era fácil de concluir que qualquer ataque do governo americano contra o The Guardian partiria dos ingleses. E esse era um risco gigantesco que os diretores do do jornal bravamente aceitaram correr. No dia 6 de julho de 2013, a primeira matéria publicada a respeito da ordem judicial emitida pelo tribunal da FISA contra a Verizon. E caos. Esse foi o único assunto tratado pela mídia global naquele dia. E as coisas só iriam ficar piores para o governo americano. Por sete dias, novas matérias sobre os documentos de Snowden foram publicadas. E o debate sobre a privacidade digital e os crimes que o governo americano estava cometendo se tornaram pauta mundial. E o objetivo principal de Snowden havia sido alcançado. Mas obviamente ninguém estava feliz com essa situação. O governo americano não queria que os olhos do planeta estivessem virados para o seu maior segredo. Especialmente quando governos aliados descobriram que eles também eram alvos de espionagem da NSA, como o celular grampeado da Angela Merkel e a espionagem realizada no Ministério de Minas e Energias do governo brasileiro? A cagada foi colossal? O tabuleiro geopolítico havia sido virado do avesso. Enquanto isso, dentro de território nacional, a raiva gestada pela população americana desde a crise de 2008, alguns anos antes, havia se tornado ódio pelo governo com esse vazamento. E a maneira que a administração Obama lidou com essa crise estava longe de demonstrar algum arrependimento. Ele botou seus lacaios na imprensa para atacarem Snowden e Greenwald da maneira mais covarde possível. Em questão de dias, desde o início da publicação dessas matérias, a mídia governista havia mudado o debate de o governo americano está espionando a população americana, rasgando a Quarta Emenda da Constituição, para Glenn Greenwald deveria ser preso por divulgar documentos secretos do governo? A principal questão nesse debate estava sendo deturpado para tirar a atenção da população dos crimes cometidos pelo governo. E essa situação foi tão absurda que uma entrevista dada por Greenwald para um dos programas mais puxa-saco do governo chamado Meet the Press. O host do programa David Gregory pergunta para Greenwald por que ele não deveria ser indiciado criminalmente por simplesmente cumprir o seu papel de jornalista. Esse tipo de ataque foi feito por toda a imprensa subserviente ao Washington. E o mais engraçado foi que essa mesma imprensa que condenava o trabalho de Greenwald, Poitras e Snowden estava utilizando informações confidenciais vazadas pelo próprio governo para tentar sustentar uma narrativa. Gregory após acusar Greenwald de cometer o crime de jornalismo, cita em detalhes o parecer judicial da FISA sobre a ordem emitida contra Verizon, sendo que esses detalhes não haviam sido divulgados por Greenwald. O documento original não tinha sido publicado, David Gregory em rede nacional havia vazado informações confidenciais do governo enquanto defendia a prisão de um jornalista que fez a mesma coisa que ele. Sendo que a única diferença era que Gregory recebeu informação diretamente do governo enquanto Greenwald não. A mídia norte-americana é podre. Até o ano de 2016, todas as administrações passadas tinham uma ótima relação com a imprensa, independente se o governo fosse republicano ou democrata. A imprensa nunca criticava o governo de maneira incisiva e atacava vermentemente todos aqueles que faziam o contrário. Greenwald sempre foi desprezado pela mídia americana, vários veículos de imprensa o chamaram de blogueiro para tentar diminuir os danos dos artigos que ele havia publicado. Mas para o desespero da administração Obama e da mídia tradicional, a população americana e o resto do planeta acreditaram nas denúncias de Snowden, e isso era tudo que ele queria. Mas enquanto todo esse caos na mídia estava acontecendo, o tempo de liberdade que Snowden tinha estava se esgotando. Sete dias após o início da publicação das matérias, a famosa entrevista filmada por Laura Poitras é vinculada pelo The Guardian e o seu rosto estava na capa de todos os jornais do planeta. Ele em momento algum acreditou que conseguiria permanecer anônimo. Alguém no governo inevitavelmente iria descobrir quem foi o whistleblower que havia vazado os segredos mais obscuros da NSA. Sabendo disso, ele decidiu por se expor desde o princípio, esse era o melhor caminho a ser seguido. Ele poderia contar sua versão sem que o governo criasse uma caricatura prévia para destruir as informações que ele havia compartilhado. Um dia após a divulgação dessa entrevista, os jornalistas do mundo todo que estavam em Hong Kong descobriram qual hotel Snowden estava hospedado. Era questão de horas para que o governo americano conseguisse sequestrá-lo e anunciassem para o mundo todo que Edward Snowden havia se rendido. Advogados da ONU ofereceram ajuda para Snowden tanto jurídica quanto humanitário. A situação dele era a pior imaginável. Ele foi acusado do crime de espionagem, e o seu rosto estava exposto em todas as televisões do planeta. Mas antes de tudo, ele precisava ser retirado daquele hotel. No centro de Hong Kong, com toda a imprensa, polícia chinesa e agências de inteligência do mundo todo monitorando quem entra e quem sai daquele prédio. E ele consegue. Glenn Greenwald atrai a atenção da imprensa para uma entrevista, enquanto Snowden sai pelos fundos com os advogados da ONU e vão direto para a sede da organização na ilha. Deste momento em diante, ele perde o contato com todos os jornalistas que trabalharam com ele nos 10 dias anteriores, enquanto o mundo o perseguia. Ele recebe abrigo de uma família muito humilde no lado pobre da cidade. Pessoas que, assim como ele, haviam sido exiladas pelos seus governos por perseguição. E viram, em Hong Kong, uma chance de recomeçar. Por alguns dias Snowden permaneceu escondido enquanto a poeira baixava, mas é claro, os americanos não iriam desistir. E ele precisava se exilar, em algum lugar que garantisse sua segurança. O cerceamento da sua liberdade não era uma questão. Ele sabia que tinha cometido um crime. E ele estava disposto a pagar por esse crime. A única coisa que ele queria era um julgamento justo, em que ele apresentasse os motivos que o levaram a vazar esses dados sigilosos do governo. Mas ele sabia que esse pedido jamais seria atendido. Por causa disso, ele fugiu. Os advogados da ONU iniciam uma peregrinação em busca de um país seguro para que Snowden pudesse fugir. Mas ninguém queria ele com medo da retaliação dos americanos. Até que o governo do Equador aceita esse pedido. Em 2013, a América Latina como um todo estava no meio de um fenômeno em que a esquerda havia tomado o poder em quase todos os países do continente. E com o Equador não foi diferente. As relações entre Rafael Correa e Washington sempre foram péssimas. E pioram muito em 2012, quando Julian Assange é abrigado na Embaixada do Equador em Londres. Enquanto todas as potências ocidentais aliadas dos americanos exigiram a sua prisão imediatamente. Aceitar o asilo de Snowden era apenas mais uma de várias demonstrações de desprezo de Rafael Correa perante os Yankees. Mas agora surge um novo problema. Como Snowden iria para o Equador? Ele não poderia passar pelo espaço aéreo de nenhum país aliado dos Estados Unidos para fazer essa viagem. Porque é certo que esse avião seria forçado a pousar e Snowden seria capturado? Havia apenas uma única rota segura. Duas escalas. De Hong Kong ele iria para Moscou, onde ele seria obrigado a esperar por mais de 20 horas até pegar o próximo avião com destino Havana. E de Cuba ele iria para Quito. Esse era o caminho. E a inteligência americana também sabia disso. Para ajudar ele nessa jornada, a jornalista Sarah Harrison, editora do Wikileaks, vai até Hong Kong a pedido de Julian Assange. Ele não queria que acontecesse com Edward a mesma coisa que aconteceu com Chelsea Manning. Essa era a chance que Assange tinha para tentar se redimir. Sarah possuía muito conhecimento sobre exílios e asilos políticos. Ela era a melhor pessoa para auxiliar Snowden nessa fuga. E assim que eles se encontraram em Hong Kong, essa jornada tem início. O embarque e o começo da viagem entre China e Rússia não apresentou nenhum problema. Uma das habilidades necessárias para qualquer agente de inteligência é não arrumar confusão na alfândega ou check-in, ser o mais normal entre os normais. Mas essa tranquilidade estava com os minutos contados. O passaporte de Snowden foi cancelado no meio do voo. Ele havia deixado de ter uma pátria em pleno espaço aéreo russo. Ele descobre isso chegando em Moscou. Quando Snowden entrega seus documentos na cabine do controle de passaportes, ele é escoltado por dois seguranças para longe dali. Em um saguão vazio, ele e Sarah conversam com um agente da FSS, que seria como uma polícia federal aqui no Brasil, que explica toda a situação para Snowden e de maneira não explícita faz uma proposta de cooperação. Se ele tivesse algo ali para oferecer ao governo russo, talvez, quem sabe, houvesse uma alternativa para Snowden chegar no Equador. Mas Edward prontamente nega qualquer proposta oferecida pelo agente russo, afinal, é certo que esse agente estava gravando sua conversa e qualquer abertura que Snowden desse poderia parecer que ele estava considerando a proposta. O russo não insiste na negociação e vai embora. E por longos 40 dias, Snowden e Sarah ficam presos no aeroporto internacional de Moscou, tentando resolver a sua delicada situação. Eles entraram em contato com mais de 27 países diferentes, que por medo ou impossibilidade negaram o asilo político a Snowden. Nesse ínterim, o governo americano tentou de todo modo capturar Snowden, até mesmo ameaçando outros chefes de estado. Durante esse mais de um mês na Rússia, o presidente da Bolívia, Evo Morales, fez uma visita de estado ao país. Em seu retorno para casa, ele passou pelo espaço aéreo da OTAN. O seu avião foi ordenado a pousar para que uma vistoria fosse realizada. Obviamente Snowden não estava ali, mas esse foi mais um dos vários escândalos protagonizados pelos americanos que serviu apenas para aumentar as tensões internacionais. Mas por fim, no dia 1º de agosto de 2013, o governo russo concede asilo temporário a Snowden. Nesses quase nove anos, desde que o mundo descobriu a verdade sobre a vigilância em massa dos Estados Unidos, muita coisa mudou. O Patriot Act deixou de existir e leis muito mais rígidas foram escritas, como o Liberty Act de 2017, para tentar de alguma forma conter a curiosidade da NSA. Mas no fundo, todo mundo sabe que a única coisa que realmente mudou foram os métodos em que os governos do mundo monitoram as suas populações. Alguns são explícitos, como as milhões de câmeras espalhadas pela China e seu crédito social, enquanto outros são mais sutis. Mas essa é uma história para outra hora. A internet como um todo se tornou muito mais segura, a criptografia foi difundida e o risco de ser hackeado se reduziu. A introdução do HTTPS ajudou muito a impedir a interceptação do tráfego de internet por ferramentas como o Upstream Collection. Mas em troca dessa segurança, a nossa privacidade foi vendida para as Big Techs, que viram seu poder crescer de maneira exponencial na última década. A luta por privacidade e liberdade está chegando em um momento crítico. O governo aos poucos está deixando de ser o principal inimigo, dando espaço para as grandes companhias de tecnologia assumirem esse protagonismo. Mas essa também é uma história para outra hora. Laura Poitras trabalhou em mais de uma dezena de documentários desde o lançamento de Citizenford em 2014, principalmente como produtora executiva. Edward Snowden desde 2013 está no exílio e há alguns anos se tornou cidadão russo. Hoje ele vive com sua esposa e filhos em algum lugar de Moscou. Ele se tornou uma das principais vozes quando se trata de segurança digital e segue trabalhando com criptografia. Glenn Greenwald continua sendo uma pedra no sapato do governo americano e brasileiro. Fundou o jornal The Intercept em 2014, com a intenção de seguir batendo nos governos do mundo sem que nenhum editor colocasse o dedo sujo em suas matérias. Por ironia do destino, ele deixa a empresa que fundou em outubro de 2020 porque os editores do Intercept estavam censurando suas críticas realizadas à administração Biden. Hoje ele é um jornalista independente e a sua luta por liberdade de expressão irrestrita, segue irritando direitistas e esquerdistas mundo afora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, se essa é a primeira vez que você assiste algo meu, muito prazer, meu nome é Imperador57, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo, não custa nada e me ajuda muito. Os links das minhas redes sociais estão todos na descrição do vídeo, caso você queira me apoiar financeiramente e receber alguns benefícios, vídeos, o Apoia-se e o Pix também estão por ali. E é isso, rapaziada, eu não aguento mais ver o Word e Sony Vegas na minha frente, eu tô desde janeiro atolado em vídeo, dessa vez eu vou demorar pra voltar. E vejo vocês lá. Abraços.